Eu gostar Eu gostar de saber Como é possível eu ter Tantas saudades de ti Tanto tempo foi passado Ao meu presente amarrado Mais que tudo que vivi Tanto tempo foi passado Ao meu presente amarrado Mais que tudo que vivi Parece que estou agora Junto a ti naquela aurora No nosso primeiro dia Na certeza do futuro Do amor forte e seguro Quem nós dois amanhecia Na certeza do futuro No amor forte e seguro Quem nós dois amanhecia Juro que sentes também Se eu dizes a ninguém Como eu Guarda segredo Peço a Deus Para te esquecer Para não te amar Não sofrer Das saudades Tenho medo Peço a Deus Para te esquecer Para não te amar Não sofrer Nas saudades Tenho medo Morirat 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 Obrigado.